Boa noite, chamuns para o canal Fabiano Bandeira. Na última coletiva pós-jogo você falou a respeito da experiência e dos bons treinos do Rafael Carioca. No balanço final, você acredita que isso tenha sido mais importante para o Botafogo em relação aos bons jogos que o Cruzeiro ia fazendo anteriormente e sobre o Luiz Otávio, que é um volante com pouquíssimos desarmes para a posição e que cadê o gol do ADC, por que a manutenção dele no time titular? Boa noite. Sobre a pergunta do Rafael Carioca, eu respondi, você inclusive abriu a pergunta falando que eu já respondi, então não tem sentido eu responder de novo, né? Já que eu respondi, sua pergunta foi essa. E a opção pelo Rafael Carioca foi a opção para a gente poder manter. Eu achei que a equipe no jogo do Volta Redonda teve uma postura boa, construiu algumas oportunidades e teve algumas ações ofensivas interessantes e a gente manteve. A partir do momento que durante o jogo a gente entendeu que o Rafael tinha caído em performance, inclusive no aspecto físico, a gente precisava atacar um pouquinho mais e tinha um espaço interessante ali, a gente colocou o PV, que é muito bom jogador e vai ter suas oportunidades, faz parte. As escolhas, elas são definidas por uma série de aspectos. Em algum momento a gente pode entender que o PV, para aquela situação de jogo, é um jogador mais interessante, a gente vai escalar. Eu assumo toda a responsabilidade da escalação, até porque eu sou o treinador e é isso. Resumindo, é isso aí. Em relação ao Luiz Otávio, nós fizemos, quando eu cheguei, dois jogos muito bons contra o Motoclube. O Luiz Otávio jogando junto com o Pedro Castro, fazendo ali a dupla de volante, o friso ainda estava um pouco abaixo. Jogo do Resende, também o Luiz Otávio participou. Ainda a gente tinha o Bruno Nazário, tinha o Babi ali, fez um jogo consistente, um jogo equilibrado. No jogo de sábado, deu um equilíbrio maior no aspecto defensivo, já que a gente sofreu muito nos dois últimos jogos, tanto o jogo da Portuguesa como o jogo do Madureira. A gente achou interessante, pelos jogos que o Luiz Otávio tinha feito, quando eu cheguei aqui no início, ele ficou dez, doze dias aí parado por um problema médico, mas o jogador já estava apto, vinha treinando e eu entendi que seria interessante a gente voltar com o Luiz Otávio. E de maneira nenhuma a gente pode responsabilizar e jogar tudo nas costas do atleta, porque em uma jogada decisiva, ele perdeu a bola na entrada da área, na dividida, e o ABC acabou fazendo o gol. O erro faz parte dos jogos e a gente está aqui para analisar e para tentar minimizar o máximo possível. Agora, eu acho extremamente injusto a gente, num momento como esse, começar a individualizar e ficar jogando a responsabilidade. A responsabilidade de todos os jogadores e da comissão técnica, e eu como treinador, assumo minha parte de responsabilidade também. Busca, me apegando a questão anterior, a pergunta feita anteriormente sobre experiência, até que ponto no Campeonato Carióbica, numa competição contra equipes de menor nivelamento, você ouviu uma oportunidade desperdiçada de dar rodagem a jogadores menos experientes, jogadores mais jovens, como Matheus Nascimento, Cezinha, o próprio Rafael Navarro. E se você crê que a falta de condicionamento físico do Matheus para completar os 90 minutos, e até mesmo o fato do Rafael Navarro ter sentido no fim de semana, pode ter a ver com essa falta de oportunidade dada a eles em termos de ritmo de jogo e intensidade física. Obrigado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Discordo totalmente em relação à questão de ritmo de jogo. Esses atletas, eles vêm treinando normalmente com o grupo, discordo também quando você disse que eu não dou oportunidade. Todos tiveram oportunidade. Matheus teve algumas oportunidades no início, depois eu comecei a oportunizar um pouco mais para o Navarro, Emel teve várias oportunidades, o PV jogou vários jogos. Então a gente tem dado oportunidade a todos. As questões físicas fazem parte, na verdade, da maturação fisiológica, que às vezes a gente fala e é pouco perceptível, né? Da maturação fisiológica dos jogadores. Já tive vários jogadores, trabalhei quase 10 anos com formação de atletas na base, que tem um pouco mais de dificuldade fisiológica de manter uma intensidade maior durante o jogo. Até porque são jogadores que estão num processo de maturação. Maturação emocional, maturação tática e principalmente fisiológica. Então acho que não existe nenhum tipo de planejamento equivocado. O jogador lesionou, sentiu, forçou, correu muito, se apresentou, era o seu segundo jogo. E o Matheus hoje, pela intensidade do jogo, pela dificuldade do jogo, por ser um atleta jovem com pouca base fisiológica, acabou sentindo uma câmbio. Isso não tem nada a ver com planejamento. E também a gente não pode, em momento nenhum, responsabilizar. Porque são jogadores que a gente está dando as oportunidades. Eles estão tentando dar o seu melhor. Hoje, infelizmente, ele teve que sair. A gente teve que colocar o Gabriel, um atleta que treinou dois dias com a gente. Que era a opção que a gente tinha de nove ali na base para colocar. Mas não vejo nenhuma relação com a questão da lesão do Navarro, nem da câmbio do Matheus, em relação à falta de ritmo. Se eu pudesse escalar todos os jogadores, eu escalaria em todos os jogos. A gente tem dado oportunidade, dentro do planejamento, que a gente entende que é a minutagem que cada atleta precisa para a gente poder fazer as observações. E as observações também são feitas durante a semana nos treinamentos. A gente tem feito muito treinamento com a base. Semana passada, nós fizemos um treinamento contra o Sub-20, justamente para a gente observar e dar essa condição melhor para os jogadores que estão jogando um tempo menor. Isso faz parte do planejamento do Botafogo, do clube. Boa noite, Chamusca. Camila Carelli, Rádio Globo CDN. É evidente que essa eliminação não estava nos planos financeiramente, e esportivamente também o Botafogo poderia ter chegado mais longe. Qual a lição que você acha que dá para tirar dessa eliminação? Qual o problema para você é a maior prioridade nesse início de trabalho a ser tratado já nas próximas semanas? Obrigada. Boa noite, Camila. A eliminação é horrível para todos nós, e péssima em todos os sentidos, profissional, financeiro. E a gente está muito chateado, decepcionado. A preocupação, na verdade, é que a gente entrou no jogo com a rotação muito baixa, demorou muito, tomou um gol logo no início do jogo. Depois até melhorou, tomou o controle. O adversário baixou um pouquinho, a gente começou a jogar um pouco mais no campo do adversário. Mas o que a gente apresentou em termos de performance para a nossa necessidade dentro dessa competição foi muito pouco. E no segundo tempo a gente fez algumas alterações, tentou melhorar, colocou a equipe um pouco mais para frente. Só que conseguimos empatar praticamente no último jogo, e depois eles foram mais competentes nas cobranças de pênalti. Então, eu acho que o aprendizado é que não dá para você entrar num jogo como esse, jogo decisivo, jogo único, da forma que a gente entrou, e a gente perdeu muito tempo para entrar no jogo. Isso acabou acarretando a nossa desclassificação. Chavosca, boa noite, aqui é o Thiago Frank, do Canal do Teste. A pergunta é a seguinte, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil hoje pelo ABC, e está eventualmente eliminado no Campeonato Carioca. São poucas vitórias na temporada, muitos empates, e o time não consegue performar dentro de campo. Eu gostaria que você explicasse como o seu trabalho está nesse momento, qual a sua visão do seu trabalho nesse momento na temporada. Um abraço. Boa noite. Eu tenho tentado, na verdade, no pouco tempo que a gente teve, de semana cheia para treinar, porque é muito difícil você construir, dar um padrão, montar um modelo de jogo, firmar uma ideia de jogo, quando você tem pouco tempo útil de treinamento, quando você só recupera os atletas, e tem pouco tempo de preparação, um jogo em cima do outro. Fica muito limitado a análise, reunião com atletas, e praticamente você só tem um atleta na véspera do jogo, aí você tem que treinar pouco, e isso acarreta, claro, um dano muito grande para você poder construir e implementar a sua forma de jogar. No último jogo, apesar do resultado, eu acho que a gente mostrou um padrão de evolução em relação à parte ofensiva, principalmente. A gente tem mantido uma regularidade em relação aos números, e eu até falei na entrevista que a gente precisava ter mais consistência defensiva, equilibrar melhor a equipe nas fases do jogo, já que a gente acabou sendo falho em alguns momentos na hora de defender. E o trabalho do treinador é tentar encontrar esse equilíbrio. E a sequência dos jogos é que vai fazendo com que a gente vá analisar, fazendo, claro, algumas trocas, e tentando dar oportunidade a alguns jogadores que foram contratados, que estão chegando agora, que precisam também ganhar uma condição de ritmo de jogo, para ver como é que a gente vai poder encaixar melhor essas peças. Mas te digo com sinceridade que o início do jogo hoje e o nosso primeiro tempo me trouxe uma preocupação. Eu esperava que a gente fizesse um jogo melhor, que a gente performasse melhor, que a gente tivesse um controle maior do jogo, apesar de que a gente teve uma posse de bola bem maior do que a adversária, mas poucas oportunidades criadas, principalmente no primeiro tempo. O goleiro deles trabalhou muito pouco, no segundo trabalhou um pouco mais. Então, são situações que acontecem em início de trabalho. Os resultados são resultados que, realmente, uma competição importante como a Copa do Brasil, a gente ser eliminado da forma que foi, isso traz um desgaste emocional, e a gente tem que saber se equilibrar nessa hora, dividir as responsabilidades e continuar trabalhando. Esse é o único caminho que a gente tem. Boa noite, chamou o Sr. João Santoro, do portal Esporte News Mundo. Gostaria que você falasse sobre o impacto dessa eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, e visando agora os próximos compromissos, já que dentro do Campeonato Carioca a situação é bastante complicada para uma classificação. Então, queria que você fizesse um resumo desses seus primeiros 11 jogos à frente do Botafogo. Boa noite. O resultado no jogo de hoje, para nós, era primordial por vários aspectos, inclusive um deles por essa nossa condição de tabela do Campeonato Carioca. Então, a gente apostava muito um jogo bom, em um avanço à próxima fase, que a gente sabe da importância. Pela importância da competição, pela questão financeira, que a gente sabe que é muito importante para o clube. Então, a gente está muito decepcionado, muito chateado. E agora a gente vai ter que recuperar os jogadores aí nesses dois dias. Aqui tem jogo sábado de novo. E colocar aqueles que estiverem em melhor condição, para que a gente continue no nosso processo de construção, que não é uma tarefa fácil, porque tem um desgaste emocional muito grande aí, até pelos últimos resultados, pela falta de vitórias, e agora pela eliminação da Copa do Brasil. Mas esse é o desafio e é o trabalho do treinador. Quando fui convidado pelo Botafogo, eu sabia que não seria uma missão fácil. E vou continuar trabalhando, me dedicando o máximo possível, procurando melhorar para as próximas partidas, para que a gente possa voltar a vencer e fortalecer a nossa equipe para o objetivo maior, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente buscar o acesso. Boa noite, Chamusca. Aqui é o Cidão Marinho da Rádio Transamérica. De uma temporada para outra, o Botafogo falou muito sobre reformulação do seu elenco, reformular várias partes, inclusive a parte administrativa. A gente vê reformulação de elenco acontecendo, peças mudaram, o comando técnico mudou, você chegou para comandar o Botafogo, mas o torcedor fica se perguntando, porque, de fato, a reformulação não aconteceu nos resultados da equipe. Continua empatando muito e, mais uma vez, é eliminado de uma competição importante na temporada. Queria que você analisasse um pouco esse cenário, te pergunto. Você se sente tranquilo no comando da equipe? Se sente balançando na corte da bamba? Ou está seguro, na sua visão, no comando do Botafogo? Bom, eu estou o mais tranquilo possível e assumo muito, assim, a minha parte como treinador. E eu acho que todos nós aqui, foi até a minha conversa no vestiário com os jogadores, devemos assumir. O time hoje não fez um bom jogo e a gente teve muita dificuldade, principalmente pelo nosso início. Hoje, de fato, no início do jogo, a nossa atitude e a nossa rotação foi muito abaixo. Depois a gente tentou correr atrás, mas não conseguiu ter êxito para reverter essa condição. Conseguimos até fazer um gol no final do jogo, mas não tivemos a competência e a capacidade para avançar na disputa de pênalti. Então, a reformulação ela não acontece com um toque de mágica. Todo o processo de reformulação, principalmente no seu início, ele é desgastante, ele é difícil, ainda mais quando você não tem um período pré-competição para você poder organizar. E essas falhas que a gente vem demonstrando nos jogos oficiais, elas seriam demonstradas no jogo treino, num período de preparação, em outras possibilidades, onde o desgaste seria muito menor. Então, a gente vem, de fato, tentando criar reformulação. Os resultados não estão, não estão, por enquanto, não são os melhores e a gente tem consciência disso. Ninguém aqui está satisfeito porque o time está empatando, muito menos por ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Mas, eu estou muito tranquilo, tenho muita segurança, tenho convicção sobre o meu trabalho. Vou continuar firme, vou continuar determinado, vou continuar trabalhando diretamente, que é o que eu estou fazendo, para que a gente consiga colocar o Botafogo de novo no caminho das vitórias. Boa noite, Chamusca. O Hélito Arruda falando com você. Chamusca, como foi dito anteriormente, no Botafogo eliminado da Copa do Brasil, praticamente fora do Campeonato Carioca, o Camus, na saída de Cão, falou do processo de reconstrução, de reformulação do clube. Algumas escolhas não vêm dando resultados, algumas escolhas vêm sendo questionadas. Eu queria saber de você, como treinador da equipe, se você não mantém convicção que algumas escolhas estão sendo certas, e a convicção que o trabalho realmente pode dar certo. O que passar para a torcida de forma positiva com tantos insucessos na temporada? Bom, agora, boa noite, agora você falar em positivo num momento difícil como esse é muito complicado. Muito complicado. Mas, convicção, não é você escalar um determinado atleta e as pessoas questionarem essa escalação. É você manter a sua convicção no trabalho que você está fazendo. E um dos meus trabalhos é analisar os jogadores. Particularmente que eu analisar e entender que determinado jogador não está cumprindo aquilo que a gente tem pedido, que, taticamente, não tem funcionado, que, tecnicamente, está com dificuldade, a gente vai buscar um outro jogador e colocar para jogar. Agora, a gente tem que fazer as escolhas. Às vezes, as escolhas, e na maioria delas, é muito importante que você tenha um resultado para se consolidar determinadas escolhas. E quando não tem, se cria uma série de questionamentos. Isso não é só no Botafogo, em todos os clubes. eu acho que eu estou muito bem adaptado a esse tipo de situação. E todas as vezes que eu escolho algum atleta para jogar, eu escolho com argumentos, escolho com convicção, escolho com análise que a gente faz. Eu acabei de falar em uma pergunta anterior que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então, as análises, na verdade, elas são muito difíceis. Mas eu tenho muita convicção no que eu faço. e eu vou continuar trabalhando firme, porque ninguém mais do que eu quer fazer com que o Botafogo volte a vencer. E eu vou continuar trabalhando para que isso aconteça. Boa noite, Chamusca. Aqui é Taiwan, do GE. O Botafogo sofreu gols nos últimos sete jogos, nem todos eles. A última vez que a defesa não foi vazada foi há mais de um mês pelo Campeonato Carioca no 0x0 com o Bangu. Hoje o gol sofrido foi decisivo para mais um resultado ruim do time. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre esse quesito e o que pode ser feito para melhorar esse desempenho do Botafogo daqui para frente. Obrigado. Bom, a gente precisa melhorar como um todo. Eu não gosto nem de individualizar e nem de falar que a defesa porque um time ele tem uma organização para atacar e tem uma organização para defender. quando esse sistema não funciona e em alguns jogos a gente tem cometido alguns erros e o adversário aproveita o trabalho do treinador é o que eu estou tentando fazer. Por exemplo, na terça-feira na nossa reapresentação a gente na terça não, desculpa, na segunda-feira se reuniu os jogadores analisou todo o jogo do Volta Redonda mostrou os pontos que a gente errou e pode melhorar. Mas isso aí é um processo que estão todos os jogadores os 11 que estão jogando inseridos dentro desse contexto. E o trabalho nosso é tentar identificar qual é o tipo de falha por que essa falha está ocasionando e treinar para que a gente possa melhorar minimizar tomar menos gols e passar a ganhar os jogos. Esse é o trabalho do treinador é o que eu venho tentando fazer a cada jogo. Boa noite, Chamusca Diego Mesquita do Fogo na Rede. Chamusca, essa semana o Botafogo perdeu oficialmente o Matheus Babi embora fosse uma negociação que já transcorresse algumas semanas e fosse inclusive pública e na semana decisiva da Copa do Brasil você perdeu também o Rafael Navarro com uma lesão na coxa. Por isso você teve que começar a partida com o Matheus Nascimento que é um atacante de apenas 16 anos. Durante a partida você também perdeu o Matheus Nascimento de 16 anos e teve que jogar com o Gabriel e é um atleta que veio da base direto profissional jogou praticamente improvisado ali foi chamado às pressas para cumprir esse papel. Queria saber de você objetivamente se houve erro no planejamento do Botafogo visto que o Botafogo perdeu o Pedro Raul perdeu o Matheus Babi que era uma perda já sabida e esperada e não se planejou para ter uma peça de reposição teve que jogar com os meninos e acabou perdendo também os dois atletas e teve que atuar com o Gabriel que é um atleta da base que talvez não esteja pronto para atuar nos profissionais houve erro no planejamento do Botafogo obrigado eu até não entendi bem a pergunta no sentido que dois jogos atrás no último jogo dois ou três jogos justamente se há uma cobrança em cima da participação dos jogadores jovens o clube aposta nos jogadores jovens e você está me dizendo que é um erro de planejamento apostar nos jogadores jovens aí fica confuso o planejamento foi feito nós temos três jogadores para a posição o Babi o Navarro e o Nascimento e a gente perdeu o Babi tínhamos dois o Navarro e o Nascimento que inclusive está sendo muito cobrado uma participação maior do Nascimento hoje o Nascimento começou o jogo então eu não não consegui nem entender direito a pergunta já que existe uma cobrança para a utilização dos jogadores da casa os jogadores da casa estão sendo aproveitados e quando o planejamento é feito com a utilização dos jogadores da casa e eles entram existe um erro de planejamento ou seja a gente vai estar sempre errado se a gente partir desse contexto o que acontece é que no futebol você e na vida você não tem controle absoluto de todas as coisas nós tínhamos três depois passamos até dois perdemos o Navarro e nós perdemos o Nascimento e eu já trouxe o Gabriel que é um jogador da base porque a gente sabia que o Nascimento teria dificuldade de sustentar os 90 minutos até porque é um jogador que fisiologicamente ainda está sendo trabalhado para evoluir nesse aspecto mas o clube tem um planejamento e a gente vai e já está no mercado trabalhando para buscar um nove um nove experiente um nove mais maduro um nove mais preparado com um conhecimento maior da competição que a gente vai disputar para que a gente tenha ali na posição um jogador mais experimentado e existe uma possibilidade também depois da gente analisar se a gente analisar e entender que mais um jogador na posição é interessante pelas questões das lesões das sequências de jogos a gente vai fazer mas o planejamento foi feito para que a gente oportunizasse para os jogadores e jovens já que é uma cobrança geral em cima dessa situação e já que é uma cobrança